Por conta das fortes chuvas e ventos nos últimos dias, o vereador de Nova Odessa, Oséias Jorge, solicitou através de um requerimento que a Prefeitura promova o monitoramento de árvores próximas a escolas e creches do município com a elaboração de laudos técnicos. O motivo de ter protocolado esse requerimento é devido às fortes chuvas que estão vindo aí na região, né? E a população tem nos pedido e tem nos cobrado a respeito das escolas, das creches, das crianças. E aí me chamou bastante atenção devido àquela chuva que deu no sábado, um dia que foi feito a Festa das Nações no sábado, que veio aquele temporal, e aí acabou nos assustando a respeito do muro da escola da creche. Conversei com o secretário da Educação e o secretário da Educação entendeu que tinha a necessidade de estar fazendo esse requerimento, pedindo para que possa estar fazendo um estudo, para estar laudando todas as árvores das escolas públicas, né? Inclusive as creches das crianças. A creche afetada pelas chuvas no início do mês está localizada no bairro Vila Zenha. No requerimento identificado como 548-2023, o parlamentar discorreu textualmente a solicitação e anexou quatro fotos da árvore que caiu e danificou o alambrado da escola e o parquinho infantil. O melhor caminho é a prevenção, né? Conversando com o secretário, ele também entendeu que havia necessidade, porque também ele estava com medo devido àquela árvore que ter caído ali na creche. Ele ficou bastante preocupado com isso, porque tem muitas árvores aí que... bastante prejudicada, né? E aí ele falou, não, realmente a gente precisa. Mas houve uma conversa antes, tá? Antes de a gente tomar qualquer decisão. A solicitação foi aprovada na segunda-feira, dia 16, em votação unânime realizada em sessão na Câmara. A Secretaria de Meio Ambiente do município deverá agir caso algum laudo aponte necessidade de substituição de árvores. Para o próximo passo, ele entrar em contato com o meio ambiente, né? Que é o setor responsável. E para estar vendo qual é o melhor passo, qual é o melhor caminho para estar fazendo esses laudos, né? Então agora vai ter uma conversa, eu acredito assim que vai ter uma conversa e eles vão chegar num consenso para estar vendo o melhor caminho, para estar fazendo essa avaliação, né? Para o vereador, a solução ideal para a eficiência dos serviços é a contratação de uma empresa especializada. Acredito que o município em si, acho que não tem essa capacidade nesse momento, né? De estar fazendo esse trabalho. Eu acredito que deveria sim contratar uma empresa para estar vendo qual a melhor forma para estar fazendo esses laudos. João Victor Viana para a Rede Todo Dia.